Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro está em Dallas, nos Estados Unidos, onde vai ser homenageado hoje. A nossa enviada especial, Luana Karen, tem mais informações sobre a agenda do presidente. A agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje em Dallas começa com encontros com CEOs de duas grandes empresas norte-americanas, uma de petróleo e gás e outra de telefonia. Primeiro, o presidente se reúne com o CEO da ExxonMobil, Darren Woods. Em seguida, Bolsonaro recebe o CEO da AT&T, Randall Stephenson. Ao meio-dia, o presidente participa de almoço oferecido pelo Conselho de Relações Exteriores de Dallas-Fort Worth. Nesse almoço, o presidente vai receber o prêmio Personalidade do Ano, oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Todos os anos, a organização homenageia dois líderes, um brasileiro e um americano, que contribuíram para estreitar as relações entre os dois países. Depois do almoço, o presidente vai participar da gravação de um podcast com o presidente do Conselho de Relações Exteriores de Dallas. A previsão é que o presidente Bolsonaro retorne ao Brasil às 9 horas da noite de hoje, 11 horas da noite, no horário de Brasília. De Dallas, no Texas, Luana Karen. Terminam amanhã as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica, uma oportunidade para estudantes da rede pública e privada que se destacam nas áreas de ciência e tecnologia. Ana foi medalhista de ouro da Olimpíada Brasileira de Robótica quando estava no ensino médio. Hoje, estuda no IME, o Instituto Militar de Engenharia no Rio, uma das melhores faculdades do país. A competição ajudou nos estudos para o vestibular e foi decisiva na definição da carreira. Tenho um projeto de trabalhar com robô humanoide no futuro. Fazer um robô que consiga andar, fazer algumas tarefas dentro de casa. O meu projeto é desenvolver a eletrônica desse robô. Germano também foi medalhista de ouro. Após eu fazer a Olimpíada, eu tive um interesse maior, pude pesquisar mais, comecei a procurar na internet artigos sobre robótica e comecei a me interessar bem mais. A Olimpíada Brasileira de Robótica deste ano tem inscrições abertas até esta sexta-feira. Podem participar estudantes do ensino médio e fundamental de escolas públicas ou particulares de todo o país. São duas modalidades, a teórica e a prática. Na teórica, são testados conhecimentos escolares que podem ser aplicados à robótica, como matemática e física. Na prática, o robô desenvolvido por cada equipe tem que percorrer um circuito e realizar o resgate de uma vítima como se fosse uma situação real. A motivação, para mim, é realmente o que é mais notório. E fora isso, também, a capacidade que eles encontram de, dentro dessa equipe, ficar trabalhando em prol de encontrar o sucesso na competição. E atenção, hein? Quem deve fazer a inscrição na Olimpíada Brasileira de Robótica é o professor. As informações estão no site da competição, www.obr.org.br. O governo agora fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até mais!